Aê galerinha, aqui é igual linha de produção, um fecha o diferencial, o outro fecha o motor de tração Tá igual linha de produção Não Aí não Aí é só fechar mesmo É, o burro tá fechando o motor de tração, tô ensinando ele É verdade, hein, tem que aprender muito com ele, hein, não é puxando o saco Ah, vai, pode puxar o saco, rapaz Bate do lado só, vai bater do lado só, fica lá embaixo Ô burro Fica horrível Arruela Tá mais justinho? Tá Tá não Você tá indo bater com a coisa certa, tá filmando Apenha outra Espera aí, burro Tocou muito Tá bom, não Deixa eu bater não que já entrou Não, deixa eu bater aqui, pera aí Entrou, burro A carga dele não tá pouca, mas vai rodar Essa aqui, né Trocou o rolamento Funciona assim, ó Rolamento no eixo Pega aqui, doido Isso vai de boca pra baixo De boca pra cima aí, ó Mas você vai entrar na frente da cama mesmo Ô burro Vai o bombeador Solta Aí vai o bombeador Vai o anel elíptico O anelzinho aqui, não precisa passar cola Qualquer lado Qualquer lado Vou montar aí, não tem lado não Só põe nos furos Agora vem com a cabeça, lá Como é que é essa porra daqui? E aqui? Isso aí fica de assim, ó Vai, 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 vai Tá com o anel aí? Olha aí Tá Vai, vou baixar Pronto Esse é o jeito de fechar o motor de tração Não precisa abrir o freio Só solta aqui, ó Solta aqui Arranca a cabeça dele Arranca o miolo Troca o rolamento Depois Monta o miolo Sorta a cabeça dele de novo Aqui tá pronto É, o burro montou Prendeu a montar O burro tá prendendo E o vagaroso tá prendendo Fechar a diferencial Não pode deixar esse com o rolamento Com esses negócios Que eles montam tudo errado É Doido mesmo Tava montando esse eixo desavesso É, tava mesmo Ô Deus Então é isso aí galerinha Tchau, obrigado Até os próximos vídeos aí